Professor Zago, a gente sai de um período de obscurantismo e muitos desafios para a pesquisa científica com poucas, uma redução do investimento e um verdadeiro êxodo de mentes que o país enfrentou. Como reconstruir a confiança desses justamente jovens pesquisadores que agora almejam sair do país porque não sabem se vão ter essa continuidade de investimento nas pesquisas e como atrair de volta esses cérebros que saíram? Aldo, nós temos uma complicação adicional. Não são só as condições aqui que se degradaram de certa forma durante esse período, mas no resto do mundo também eles estão à caça de jovens mentes. Isto é, não só nós temos que vencer as nossas dificuldades, mas nos tornarmos competitivos em relação ao resto do mundo que os está atraindo. E aqui só tem uma palavra mágica. Todos têm que investir em ciência. Investir para criar condições para que esses jovens tenham um futuro aqui, saibam que poderão ter um futuro brilhante e contribuir para o desenvolvimento. Eles não querem ficar mais fazendo coisas periféricas. Eles não querem ficar ir para os laboratórios e ficar repetindo aquilo que já foi feito. Eles querem oportunidades para fazer grandes avanços e o que o país tem condições de fazer. Agora, como que nós vamos enfrentar isto? Não é contingenciando o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Embora o estado de São Paulo é algo diferente sobre o qual nós podemos falar. É uma ilha no país. Mas compare com o que ocorre recentemente nos Estados Unidos. O governo americano e o Congresso americano aprovou esse Chips and Science Act, em que eles prevêem 280 bilhões de dólares nos próximos cinco anos para ciência e tecnologia e aumentar a produção de chips. A produção de chips é 50 bilhões de dólares. O restante é para ciência e tecnologia. Isto representa um trilhão de reais. Mais de um trilhão de reais. Não é com os sete bilhões de reais que nós vamos resolver o nosso problema. Compara os orçamentos. ENAEIT, que é uma das agências de pesquisa importante dos Estados Unidos, tem um orçamento que, transformado em reais, corresponde a 225 bilhões de reais. NSF, National Science Foundation, que é o modelo sobre o qual a FAPESP foi criada a partir do modelo da National Science Foundation. Nós temos muitas relações com eles e ainda, de certa forma, os admiramos e acompanhamos o que eles fazem. Eles têm um orçamento de 45 bilhões de dólares. O orçamento da FAPESP, que é das melhores agências hoje no Brasil, é de 2 bilhões de reais. Desculpa, eu falei 40 bilhões de dólares. Não, é 40, correspondente a 40 bilhões de reais. 8,8 bilhões de dólares. Nós temos 2 bilhões. E estamos muito bem no panorama nacional, porque as agências federais estão destruídas. Os outros estados também não entendem que ciência é uma prioridade. É uma frase muito interessante quando os outros estados estavam querendo criar fundações como a FAPESP. A FAPESP foi fundada há 60 anos, pouco depois veio a do Rio Grande do Sul e aí passou um longo período. Começaram a aparecer do Rio de Janeiro, de Minas. Então, o pessoal tentando convencer o governador de Minas e dizendo, olha, São Paulo não tem a FAPESP porque é rico. São Paulo é rico porque tem a FAPESP. Nós poderíamos adicionar, claro, tem a FAPESP, tem as universidades estaduais, tem o IPT, tem o IAC, tem o Butantan, quer dizer, tem uma estrutura importante de ciência e tecnologia. Então, é isso que nós temos que reconstruir no país, para que eles queiram ficar aqui.